O Mar Luz Azul Andravo, Gezi, Ipanema, Irasse, Marita, Maracá Portos seguros são vicentes, braços abertos sem pra esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri todos os sete mares, na verdade eu quero Uma lua me ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores desta vida, colorindo a alegria de chegar Com a viagem Uba Tuba, com Marilene Guarujá Praia Vermelha, Ilha Bela, na suns abertos sem pra esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri todos os sete mares, navegar eu quero Música Ovaros, azuis e guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Sangados, reje e panema Piracema e Itamaraca Alvaro, alvaro, pereza Onde só se gola e só se sente Braços abertos, sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou amigo Desculpe, vou no 7 de maio Na verdade eu quero Desculpe, vou no 7 de maio Desculpe, vou no 7 de maio